Os medicamentos hoje, temos alguns medicamentos novos, né? Sim, tem medicamentos. Que pode estar ajudando e quais os tratamentos novos? É, assim, para traumas não tem medicamento, tá? Só fechando essa questão do trauma. É importante. É importante a pessoa saber. Tem medicamentos que podem até ajudar com sintomas? Tem, mas não medicamentos que vão resolver o trauma, tá? Então, como que resolve o trauma? Hipnose, EMDR, que é uma terapia baseada em movimentos oculares. Seria comum, pra gente poder dar uma ilustrada. Basicamente é o seguinte, você trabalha com imagens do trauma e faz com que a pessoa faça movimentos oculares relativamente rápidos. Esses movimentos oculares, eles mimetizam o sono REM. Já ouviu falar do sono REM? Rapid Eye Movement. Movimentos oculares rápidos. Quando a gente dorme, a gente faz esses movimentos. E quando você faz isso, você ajuda a processar o trauma também, tá? Então é uma outra técnica bem eficiente. Tem bastante evidência científica pra apoiá-la. Eu acho que é muito menos usada do que deveria. Mas ela tem bastante evidência científica.